Vai, herói. Não quer dizer assim. Oi, 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 oi. Ei, 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 ei. Sempre a não ler isso, xová. Rasga, 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 rasga. Então me pediram-me rimas, mano, e eu trouxe com modos. Mano, eu venho com o copo forte, mano, eu venho mesmo com o norte. Olha o que eu tenho aqui, eu trago o lingo. Na minha bolsinha, hoje eu leio para ti o cacote. Quem és tu, mano? O altar é o que tu meias da Nigéria. Tu querias ser preto a ti, quem te deira, tem um hangar. Eu cumprido como eles têm, mano, tu és daqueles que olham para eles e que têm. Mano, eu não tenho capacidade para mais, porque eu sou daquele tão burro de maus animais. Eu sou um gajo, meu orgânico, tu és plástico, mano, do que? Eu sou mesmo o sábico, a matar, desfantar, as ventrar. Mano, sem contar, é porque estás cortejado, porque eu estou aqui, já meio alucinado. Tu ouve um drogado que eu foi super bom para mim. Ó, pobreza, mano. Ah. Uh! 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 Eu te disse que vens do Norte, então não rio-me com empenho Brother, rap é tudo que treino Tu disseste que vens do Norte, otário, eu também venho Anasol, tu nem corriu em cima do instrumental Tu dizes que é tarde, então eu sou abismal Anasol, sou abismal, abismal, leis que tu faz o buraco Anasol, como é que eu fizesse esse povo, então me ouve Eu venho para a batalha em causa do algo que eu entierro Porque tu já sabes como é que eu faço, a casa vai Nem te adianta desviar a coisa que eu sou, o Samurai Porque tu já sabes como é que eu rimo e eu sou frito Tu és o Samurai e eu nasci para ser o SIS ou o SOR Como é que eu faço, nada a falta, eu sou sensei Final do Duel, DMC 2016 Porque tu já sabes que isto é imprescindível Camisola caiu para condizer com o teu nível Quarilho para a batalha É, olha, estava bem mais alto antes, né? Porque geral está conversando, trocando ideia Acha que isto aqui é o que? É bar? Isto aqui não é bar não, isto aqui é batalha de rima, família Isto é batalha de rima, certo, família? Vamos respeitar os MCs que estão rimando Que a atenção de vocês é essencial para a batalha continuar É isso aí, isso aqui é hip hop, pô Então é o seguinte Então é o seguinte, vamos para a votação, certo, família? Quem esteja apretando atenção na batalha Muito barulho para as imagens mortos Diferentemente, quem gostou mais? Muito barulho para as imagens de Freezy Ok, jurados, 3, 2, 1 Freezy, leva-se o primeiro round Vamos para o segundo round Bota um lit aí Aí, puxa um grito aí lá do lado porto Se a gente tem uma grito lá Tem um grito, caralho Tudo bom, caralho, vamos embora Ok, vamos, vamos Esse grito, vamos, caralho Tipo assim, tipo assim, tipo assim Tipo assim, deixa o cara virar Puxo, porco, porco A polícia que chama rola Mas o cara mandou o pé, isto é rola Universo, é rola, Universo Não sei se a gente achou a rola Mas o cara mandou o pé Isto é rola, Universo Isto é rola, Universo Eu venho a fazer rap aquilo que este mano não sabe Para rimar com o Samurai Eu preferia o Asabi Porque tu já sabes, mano, que eu vou a samba para a banda É tipo Asabi, mas o meu rap é que é picante Por isso é que eu faço Não jogas este jogo Porque eu sou da vó, eu vim aqui com os pifogos Porque tu já sabes como é que eu faço aqui Num conceito Falares que eu sou da ligeira, mano, isso é preconceito Porque tu já sabes como é que eu faço aquilo que tu faz E aí eu regejo Disseste que aquilo que eles têm, mano, isso é tudo aquilo que tu vezes E eu até estou bem, mas meu amor, assim que eu já sabes que é rimar o pé Desde que eu vejo o Samurai, eu pego um neolo e vou-te a joelhada na boca Por isso mesmo é que eu faço de improvisação 45 segundos em que tu vais parar no chão Por isso mesmo é que eu faço e mando a minha proposta Então agora garanto-te, não me enredo a resposta Eles estão... Ah! Queriam ver foda A ti ninguém está afim Cagaram todos em ti Querem ver é a mim Mano, o cara é que está aqui a mandar batalha Eu estou aqui mesmo com estilo de canalha E o Mano é uma boca com uma boa asneira Porque eu vi um santo por cima na segunda-feira Eu tenho a escola toda dentro desta cabeça E estou-me a cagar aquilo que a tua cabeça pensa Porque eu não tenho mais daquilo da tua idade E eu tenho razões desde muita maturidade Aquele bom nível, aquele é mais comestível Eu tenho a dica, porque para ti é infalível E eu sou um gajo e sou um brasileiro Não quero fotos e eu quero é estar à frente Porque eu até na esquadra tenho fotos E tu, Mano, não és-me delinquente Porque a polícia veio aqui quando eu não estava Erei eu o único aqui que safa Ei, ué, o que é que faz que eu tu espalhe a zaga Que eu meto na cabeça e o que é que vai dizer-me agora Que eu não sou mais doente E aí, palmas, 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 palmas Um bom consumo, um bom consumo de água Estou todo gente inteira Esta é o tanga Barulho para as rimas de MOF Barulhinho Barulho Barulho para as rimas do Friz Lindo, lindo Júri Quanto é amor? Três, dois, um Uuuuui Ganhou Friz 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 É Friz É 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